Logo depois da Primeira Guerra Mundial, mais de um milhão de pessoas pelo mundo contraíram uma doença misteriosa que deixava os pacientes paralisados num profundo estado de sono. Como estátuas vivas presas no próprio corpo, as pessoas simplesmente não conseguiam acordar. Mas elas não estavam em coma, estavam dormindo. E algumas permaneceram assim por 40 anos. Olá amigos da história! Uma epidemia de encefalite letárgica, uma doença neurológica, se espalhou principalmente na Europa e na América do Norte entre os anos 1915 e 1926. Alguns pacientes começaram a sentir fortes dores de cabeça, febre, vertigem, mas depois conseguiram se recuperar totalmente. Já outros doentes não resistiram e pelo menos 500 mil pessoas morreram. Mas o estranho é que nunca existiram dois casos exatamente iguais dessa doença. E os médicos jamais descobriram o que causou essa onda de encefalite letárgica. E nem encontraram uma boa opção de tratamento, uma que fosse de fato eficaz. Quem não se recuperou ou não morreu com a doença, caiu em estado de sono profundo, com os músculos da face paralisados. Pessoas que ficavam sem expressão no olhar. E assim vários pacientes sobreviveram nesse estado por décadas. Então, 40 anos depois, algumas dessas pessoas começaram a acordar e a descobrir que passaram boa parte da vida delas paralisadas numa cama. Mas como e por que elas despertaram? Que milagre foi esse? Bem, ao longo desse tempo a medicina evoluiu bastante. E mais ou menos na metade da década de 1950, os pesquisadores avançaram nas descobertas sobre a produção no nosso corpo da dopamina. Que às vezes é chamada popularmente de hormônio da felicidade. Isso porque, na verdade, ela é um dos neurotransmissores responsáveis por gerar aquela sensação de prazer e de bem-estar que age diretamente em funções vitais do nosso organismo. E naquela época começou a dar bons resultados a liberação de níveis mais altos de dopamina no corpo de pessoas vítimas do mal de Parkinson, que tem essa produção afetada, diminuída pela doença. E foi então que esse sujeito aí da foto pensou Espera aí, será que o tratamento com dopamina também pode ajudar aqueles pacientes lá que estão dormindo desde a década de 1920? O nome dele era Oliver Sacks, neurologista. Mas um médico bem diferente do que as pessoas estavam acostumadas naquele tempo. Considerado por muita gente como um cara legal. Ele andava por aí sempre com uma turma de motociclistas pelas estradas americanas. E também era um alterofilista que participava pra valer de competições. Chegando uma vez a levantar 272 quilos. Era 1966 quando esse médico se mudou para Nova York e começou a trabalhar no Beth Abraham, um hospital de doenças crônicas. Foi lá que ele conheceu um grupo de 80 pacientes com encefalite letárgica. Gente com pouca consciência do que ocorria ao redor. A capacidade de se mover estava gravemente comprometida. Eles não conseguiam andar e nem mesmo falar. Alguns foram internados na década de 1920 no auge da epidemia. E ficaram em estado de sono por até 40 anos. Oliver Sacks começou então esse novo tratamento experimental já usado contra o mal de Parkinson. Num pequeno grupo de pacientes dele afetados pela doença do sono. E eles incrivelmente despertaram. Depois de décadas, foi como presenciar um milagre. Logo após receberem a medicação, alguns foram capazes de falar e até de andar pela primeira vez, depois de muitos anos, mesmo com dificuldade. Vários chegaram a resgatar as habilidades artísticas e intelectuais que tinham antes de adoecer. Com sucesso nessa tentativa, o médico então passou a tratar os outros pacientes dele com encefalite letárgica. E eles também melhoraram dramaticamente e rapidamente. Mas toda essa euforia durou pouco. Na mesma velocidade com que melhoraram, os pacientes também desenvolveram tolerância à medicação. E aí foi preciso aumentar as doses cada vez mais e mais para manter os sintomas da doença sob controle. E até hoje, ainda não se sabe exatamente a razão disso. De qualquer maneira, Oliver Sacks tinha encontrado uma possível solução. Que ele sabia que podia ajudar as pessoas. Só precisava de mais pesquisas. E então, ele se sentiu estimulado a compartilhar os resultados. Mas o estudo dele foi muito mais de observação do que tradicionalmente quantitativo. Então, esse trabalho acabou rejeitado por revistas científicas profissionais. Impedido de publicar na literatura médica, ele lançou um livro em 1973, descrevendo o que descobriu. E não apenas documentou como a dopamina estava diretamente envolvida na melhora dos pacientes. Mas deu detalhes dos casos de cada doente. Que eram pessoas apresentadas pelo nome e não apenas como um número. Mas indivíduos, cada um com a sua história. Um rosto, uma voz, seres humanos. O trabalho dele ficou mais popular quando o livro foi adaptado para o cinema em 1990. No filme Tempo de Despertar. Estrelado pelos atores Robin Williams como médico. E Robert De Niro, no papel de um dos pacientes com encefalite letárgica. Um trabalho que impactou a neurologia e as novas gerações de médicos e de cientistas pelo mundo. Foi a abordagem clínica desse médico que trouxe os internados com a doença do sono de volta ao mundo. Oliver era extremamente empático e tentava ver o mundo através dos olhos dos pacientes. Diziam que em vez de tratar a doença, a abordagem popular na medicina, ele tratava a pessoa. A primeira pergunta que fazia a todos era um sincero, como vai você? Com um olhar de observador atento. A doença do sono continua um grande mistério que os estudiosos tentam desvendar. Mas o caminho já foi mostrado pelo doutor Oliver Sacks, falecido em 2015. Considerado um sujeito meio desajustado pela comunidade médica da época. Mas um cara muito gente boa pelos pacientes e amigos. Muito obrigada por assistir. Deixe um like se gostou e que tal se inscrever também se você ainda não é inscrito para acompanhar as curiosidades do canal. E até a próxima com uma história a mais. E até a próxima.